Oi pessoal, e hoje eu vim gravar uma tag pra vocês, que eu fui tagueada pela minha amiga, queridíssima, fofa linda bela, Rose Cabral, Rose, beijo da Mili pra você, tá? E é uma tag muito interessante, eu gostei muito das perguntas, quem me conhece sabe que eu não sou muito chegada de tag, mas eu gravo, né? Primeiramente, né? Procuro gravar em respeito às pessoas que me taguearam, e também pra que o pessoal possa conhecer mais de você, dos seus gostos, né? Responder as perguntinhas aí. Mas essa tag foi uma tag que eu gostei muito, as perguntas muito inteligentes, e algo muito agradável de responder, até porque eu amo filme, o nome da tag é Filmes, tá? E é uma coisa que eu já gosto muito mesmo, quem me conhece sabe que eu amo filme, então tô dentro, né, gente? E a primeira pergunta é, melhor filme que já assistiu? Olha, gente, são muitos, né? E pra tirar um só é praticamente impossível, mas assim, ó, um dos melhores filmes que eu já assisti, sem sombra de dúvida, foi o A Prova de Fogo, né? É um filme assim que eu amei. Um filme que você não gostou? Um filme que eu não gostei? Charquinado, gente. O que é aquilo, gente? Aquilo é um filme muito tosco. Eu não gostei daquele filme, não. É, a pergunta número 3. Um filme que você gostaria de viver? Olha, é, os filmes são lindos, né? Tem filmes lindos e tudo mais, mas eu não gostaria de viver nenhum filme. Eu gostaria de viver e gosto de viver a minha realidade. Então, eu não gostaria de viver nenhum filme, porque eu acho que a gente não pode viver de sonhos. Nós temos que viver de pé no chão, de realidade e a vida não é ponto de fadas. A vida tem a sua, né, são como rosas, tem os seus espinhos, né? Então, eu não viveria nenhum filme, por mais belo que fosse, porque nada é perfeito. Só Deus é perfeito, né, gente? A gente não é perfeito, né? É perfeito só o leite parmalate, né, que tinha aquela propaganda lá. Um filme que você largou pela metade. Gente, pensa numa pessoa que larga filme pela metade, tipo assim, dia sim, dia também. Sou eu. Então, eu não posso ver um filme que eu largo na metade, porque eu largo muito filme pela metade. Eu largo pela metade, depois outro dia, eu volto lá pra ver. E os que são ruins, eu já largo pela metade e não vejo mais. Mas eu largo filme igual lixo pela metade. Então, não tem um. Tem um trilhão de filmes que eu largo pela metade. O filme mais triste que você já assistiu. Gente, eu já assisti muito filme triste, mas o filme mais triste que eu já assisti na vida, eu creio que foi o Menino do Pijama Listado. Nem vou comentar, que senão eu já começo a chorar. O filme mais engraçado que você já assistiu. O filme mais engraçado que eu já assisti, gente, foi muitos, né? Foram muitos. Mas, assim, recentemente, mais engraçado que eu assisti, que eu gostei muito, foi A Minha Mãe Uma Peça. Seu personagem favorito? Meu personagem favorito é o Sid, né? Gendaira do Gelo, com certeza. Qual é o diretor de filme preferido? É o Steven Spielberg. Melhor filme de ficção científica? Nenhum, porque eu não gosto de filme de ficção científica, gente. Um filme que você assistiu mais de 10 vezes? Muitos, porque eu tenho mania de ouvir a mesma música 20 vezes e tenho mania de ver o mesmo filme 40 vezes que eu não gosto. Tipo, só pra vocês terem uma noçãozinha básica, o Titanic eu assisti pra mais de 100 vezes. Então, 10 vezes pra mim até é pouco, né? Um filme que você recomendaria? Um filme que eu recomendaria é o filme Corajosos. Eu acho que toda família deveria assistir, principalmente os homens. Homens de plantão, assistam Os Corajosos. Tá? Um filme que estão muito bons. Qual o primeiro filme que você assistiu? Gente, eu não sei. Primeiro filme que eu assisti, eu deveria ser criança. E eu não me lembro de quase nada. O último filme que você assistiu foi Um Jantar para Idiotas, ou Um Jantar com Idiotas, não lembro bem. Mas acho que era Um Jantar para Idiotas e é bem legalzinho, ri bastante. Tinha umas coisinhas, assim, bem legais. Eu achei bem, bem, ri bastante. Tinha umas coisinhas meio sinistras lá pelo meio que a gente passou batido, né? Mas era engraçado. Qual o melhor filme de fantasia? Eu também não sou muito chegada de filme de fantasia, gente. Eu gosto muito da realidade. Eu sou muito realista para filme de fantasia. Qual o seu filme de comédia preferido? O meu filme de comédia preferido é As Branquelas. Foi um filme, assim, que eu assisti 40 milhões de vezes. E foi um filme que marcou a minha história, porque quando eu estava recém-casada com meu marido, foi um dos primeiros filmes, assim, que a gente viu juntos depois de casados. E a gente tinha o DVDzinho, então a gente via muito, né, esse filme. E é um filme que eu gosto muito. Qual é o seu gênero preferido? Bem, o meu gênero preferido, primeiramente, é a comédia e depois os filmes de comédia romântica, os filmes de romance. Um filme que você não recomendaria? Bem, filme que eu não recomendaria, né, gente, é filmes pornográficos. Eu acho que não edifica a vida de ninguém. Um filme que te fez chorar? Gente, um filme que me fez chorar? Como assim? A pessoa chora até mastigando Bola Juquinha. A pessoa chora até com o filme Procurando Nemo. E aí, como que a pessoa vai dizer um filme que faz chorar? Como assim? É mais fácil perguntar qual filme que não te faz chorar? Porque a pessoa é aquela manteiga, né? Que derrete, assim, de graça. Então, gente, um filme só que me faz chorar? Sobrigada até da gargalhada, gente. É muito filme que me faz chorar. Muito filme que me faz chorar. Mas vou ter que dizer só um, né? Então é o Johnny. Um filme cristão muito bom também, que eu chorei feito um bebê. Tipo assim, parecia que tá saindo um jato de mangueira do olho, assim. Próximo filme que você quer ver? Bem, o próximo filme que eu gostaria de ver, né? É A Era do Gelo, né? Esse novo que saiu. Que, inclusive, a gente foi no cinema pra ver e chegou lá. Tinha só dois bancos, gente. Só duas cadeiras. E nós somos quatro. Família de quatro. Então a gente voltou embora e não viu o filme. Tipo assim, hashtag decepcionado. Que as crianças estavam de festa. Qual o filme de animação preferido? O meu filme de animação preferido é o Shrek e A Era do Gelo com certeza. E agora eu vou deixar tagueado algumas meninas, tá? Denise Oliveira. Beijo, Denise. Jaque, né? Que tá em todas. Quero que você responda essa tag, amiga. Beijo. A Jaque Valentina. Que toda vez que eu taguei a Jaque, ela vai lá e pensa que é ela. Dessa vez é a Jaque e tu também, tá? Jaque. As duas Jaques dessa vez. A Suíla Neves. Beijo, Suíla. A Maiana. Beijo, Maiana Souza. Salete Procopio. Beijo, Salete. E Andréia Lima. Beijo, Andréia Lima. Então, vocês estão tagueadas. Se vocês, por um acaso, já responderam essa tag, desconsiderem, tá? Que eu sou meio esquecidinha. Se vocês ainda não responderam, eu convido vocês, então, a estar respondendo. Que eu acho que é uma tag super legal, até pra gente se conhecer mais. Eu quero saber aí os filmes aí com a minha amiga Andréia, que minha amiga é a Jaque gosta. Que vocês gostam, tá bom? Se você gostou dessa tag, deixa aquele joinha pra mim. Compartilhe esse vídeo. E não esquece, se inscreve no canal.